Quais são os passos atuais do GT de Segurança dentro da Anatel? O GT de Segurança começou trabalhando com a regulamentação expedida pela Anatel, então, de certa forma, modulando como cada operadora devia cumprir aquelas novas obrigações, estabelecendo acordos setoriais sobre qual é a melhor forma de fazer cumprir aquelas regras. E a gente ultrapassando essa fase, agora estamos trabalhando numa análise da política de segurança cibernética que as empresas adotaram, as principais operadoras do país, nessa gestão de riscos de segurança. E um outro ponto que a gente está fazendo é um estudo sobre segurança cibernética no 5G, esse é um estudo com a academia brasileira, com a Universidade Federal de Campina Grande e outras universidades, pesquisadores brasileiros, e esse é um trabalho que fica pronto em agosto. A partir disso, a gente deve trabalhar em boas práticas em relação a 5G. E outro aspecto também é um trabalho que estamos fazendo de reunião de boas práticas de segurança cibernética para empresas de pequeno porte, de telecomunicações. A gente sempre lembra da Claro, da Tim, da Vivo, mas existem 15 mil empresas provedoras de telecomunicações no Brasil e a gente entende que é importante que a agência sinalize umas boas práticas. No assunto segurança cibernética existem desde ataques muito sofisticados, que são complexos para qualquer empresa de nível mundial, mas existem incidentes ou vulnerabilidades que são bastante simples de se resolver com práticas higiênicas, digamos assim, em segurança. Então, a pretensão é que a gente estimule todas essas empresas a terem maior maturidade e umas boas práticas, que se tenha um guideline que possa orientá-los a aumentar a segurança, a resiliência cibernética. E quando que sai esse guia de boas práticas para os pequenos provedores? Nós estamos testando esse guia de boas práticas, aproveitando o guardião cibernético desse ano. Então, a gente colocou esse assunto dentro de um local que eles habilitam para a gente de estudos, onde tem vários órgãos trabalhando junto. Então, a gente quer testar esse material primeiro lá no guardião cibernético e assim que ele estiver maduro lá, nós vamos fazer a aprovação no GT Cyber. A questão da Agência Nacional de Segurança Cibernética. No painel, você colocou que você teme um pouco a pulverização. O que seria isso? Você acha que são várias agências cuidando de assuntos? Como é que a Anatel se posiciona com relação à Agência Nacional de Segurança Cibernética? A Anatel ainda está formulando um documento interno para ser aprovado, para ser a posição oficial de contribuição na Política Nacional de Segurança Cibernética em relação à ANCyber. Então, desde já, a gente entende que é importante ter uma autoridade nacional de segurança cibernética. Não tem dúvida em relação a isso. Como um colega ali falou, demorou. Vários países já implementaram. É uma solução para um país que é digital, que tem vocação digital, que vai aumentar nos próximos anos essa questão digital. É essencial ter uma autoridade que coordene, que ajude a estruturar a maturidade de várias indústrias, de vários setores de economia em relação à segurança. Acho que tem que resguardar a competência dos órgãos reguladores, que são especializados nos seus setores. Mas o que eu comentei sobre a dúvida, um ponto de discussão, é que já existe, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, que toda a parte digital funciona por conectividade. Existe uma Agência Nacional de Proteção de Dados. E agora a gente está discutindo. Já tem no Congresso uma proposta de Agência de Inteligência Artificial. Existe uma proposta agora, então, de Agência Nacional de Segurança Cibernética. E existe também na pauta a discussão sobre uma agência para discutir a regulação de Big Techs, por exemplo. As plataformas digitais, discussão sobre até conteúdo também. Então, de certa forma, são várias agências que lidam com o assunto digital. E a preocupação é que a gente já tem uma melhor percepção de estratégia de como lidar com isso. Acho que todas têm sua relevância, mas é importante que a gente discute como vai funcionar isso. Como é a estrutura do Estado para lidar com esse ambiente digital. Não é uma posição contrária, é uma posição de reflexão, de como se dá isso nos próximos anos.